Música Atento pro corre Música Revesse Sangue no zóio Pronto pro corre Desce ou sobe Desce ou sobe Enfrenta não corre Enfrenta não corre Vai que vai Vem que tem Trepado armado Não tira ninguém Só lamentou Só lamentou Dinheiro ouro joia no arrebentou Corre louco Muito louco O tempo é pouco Disposição O dedo no cão O dedo no cão Se liga na ideia Se liga meu irmão Tenta sorte Tenta sorte Não absorver A ideia não dá não Que vai tomar Aí já era Crack boom Pa 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 Na cinta é só de nove O choro tem a espera Não vacila Não paga pra apertar Aí já era Aí já era Clique Clique Boom Pa 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 Sangue no zóio Sangue no zóio Sangue no zóio Sangue no zóio Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre Desce ou sobe Desce ou sobe Desce ou sobe Desce ou sobe Enfrenta não corre 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 Sangue no zóio 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 Pronto pro corre Pronto pro corre, pronto pro corre, pronto pro corre Desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe Enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre